Olá, meus amados pastores, líderes, obreiros do Senhor, evangelistas, diáconos. Estamos aí na voz do conselho, a voz de um pastor falando para pastores. Que legal, hein? As nossas reuniões acontecem na última terça de cada mês. Às 8h30 da manhã, um gostoso café e depois a partir das 9h, que legal, aí temos uma preeleção, um preletor, trazendo uma palavra, também os cursos de capelania, também os cursos como implantar uma escola na sua igreja, também os cursos capacitação de liderança cristã, que agora mesmo eu vou falar, hein? Que legal! Então você que está aí no interior, venha participar conosco. Temos convênios com hotéis aqui bem próximos da igreja, vai ser muito legal. E hoje eu vou falar sobre o primeiro sermão de Jesus. O primeiro sermão, o primeiro momento que ele, ao começar o ministério, logo depois de ser batizado e ser cheio do Espírito Santo, aí ele prega este sermão baseado em Isaías, capítulo 61. Isaías 61, e eu quero que você já abra a Bíblia, que nós vamos comentar sobre isso. Isaías 61, versículos 1 a 7. Qual a programação que poderá você participar? A programação no mês de agosto, de 5 a 7, a Clínica Jardim de Deus. Nós temos uma equipe abençoada, com psicólogos, médicos e também libertadores, pessoas que trabalham no Ministério de Libertação. Olha, sobre a liderança do doutor Francis Bittencourt. Então temos ele, José Eugênio, Luciléia, Juliana, Alessandra, Tasso, tudo médicos. Olha que legal! Isso é muito importante, porque aí você vem. Esta clínica acontece em um sítio, um espaço, que nós temos exclusivamente para este ministério. É de 5 a 7 de agosto. Ligue para o telefone 3448-9898 e fale com a pastora Pérsia. Faça sua inscrição. Tem vindo pessoas de todo o Brasil. Você talvez tenha tudo para ser feliz, realizado, ser um grande instrumento, mas você não está conseguindo ser. Você tem alguma coisa que está atrapalhando. Então entra a Clínica da Alma. Aproveitando para vocês que são líderes, no mês de agosto agora, de repente não dá para você participar de todos, mas pelo menos um ou dois ou três capacitação de liderança cristã na prevenção à dependência química. Então não dá para você participar de dois, nove, dezesseis, vinte, três e trinta, mas dá para participar de dois dias, três dias, de acordo com a sua programação. Então você faz um investimento e tem a chancela do Seminário Teológico Coenonia e do Conselho de Pastores. Capacitação de liderança cristã na prevenção à dependência química. Eu te abençoe, hein? Muito bom, muito bom. De 21 a 23 temos a Conferência Servos e de 14 a 19, então antes disso, nós temos a Semana Teológica. E em setembro, 5 a 9, Segredos do Coração. Então nós estamos recuperando todos os congressos que por causa da pandemia, esse mal tão terrível, atrasaram e impediram que a igreja pudesse realizá-los aí no ano de 2020, 2021, mas 2022 estamos indo. Firmes. Bom, vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus, então, diz assim, indo Jesus para Nazaré, porque ele estava vivendo em Cafarnaum, hein, pastor? Olha que legal você ir para Israel comigo. Ele nasceu ali, ele foi para Cafarnaum e agora ele volta na cidade dele, Jesus de Nazaré. Olha o primeiro sermão dele, aquela cadeira que na sinagoga fica isolada, que ninguém pode se assentar, Jesus pega o livro do profeta Isaías nas mãos do jovem e ele diz agora, o que ninguém poderia fazer? O Espírito de Deus está sobre mim. Quer dizer, o Espírito Santo agora está sobre Jesus. Além de estar dentro dele, estava também sobre ele. que legal, olha, e pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Por isso que o povo de Deus tem que sair da miséria. Não é vergonha o povo de Deus ter um bom carro, uma boa casa, um bom sítio, sair de férias. Vergonha é o povo de Deus ter isso e abandonar Deus. Então ele começou com quem? Com os pobres, os miseráveis, aquelas pessoas que não tinham esperança. Mas só para cumprimentá-los, torná-los, Oh, parabéns, você é pobre, que legal, hein? Não, para transformar a vida deles, tirá-los da miséria espiritual, material, física, emocional e dar a eles a vida, a vida eterna. Então todos nós, ao sermos salvos por Jesus, a nossa vida tende a melhorar em todas as áreas. Não tenha vergonha de desfrutar do que Deus tem para mim e para você. Vergonha é Deus abençoar uma pessoa materialmente, dar a ela casa, dar a ela casa de praia, dar a ela uma fazenda. Vergonha é um jovem cheio de Deus entrar para uma faculdade e abandonar o Senhor. Deus tirá-lo da pobreza física, material, emocional, espiritual. E ele fez uma campanha, ela fez uma campanha, o pastor era um homem, uma igreja pequena, orava, jejuava e era aquela coisa. Agora esse pastor é um grande homem, não fica nem no louvor, não participa mais de oração, a igreja não tem nada de louvor. Então o Espírito do Senhor vem sobre mim, diz o Senhor Jesus. E ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação. Deus te abençoe. Vamos orar, hein, pastorzão. Vamos pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus, tá? Aqui nesse livro não tem só pensamentos meus, tem a palavra de Deus. Nada substitui a palavra de Deus. Daqui um minutinho, vamos orar. Olá, sou o pastor Robson Monteiro, membro do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Nosso pastor-presidente, Jorge Linhares, acabou de dar uma linda mensagem acerca do primeiro sermão de Jesus, onde Jesus, indo para Nazaré, entra numa sinagoga como de costume, coloca-se de pé para ler. E é entregue um livro, livro do profeta Isaías, no qual Jesus abre, onde estava falando exatamente de uma profecia acerca dele, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, onde Ele me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, trazer cura aos enfermos, restaurar a visão dos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa mensagem, essa passagem bíblica, que está lá em Lucas capítulo de número 4, a partir do versículo 16, chama a nossa atenção para um fato muito importante, onde nossa mensagem, ela tem que ser, em essência, cristocêntrica. Devemos colocar sempre Jesus, Cristo, no centro da nossa mensagem, porque, hoje em dia, o mundo, com sua massa de conceitos, pensamentos, filosofias, eles tentam nos enganar. Por exemplo, nós temos o humanismo. O humanismo prega, ensina, que o homem é o principal, que o homem está no centro de todas as coisas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que essa filosofia, que esse conceito, que esse pensamento, não é o correto, não é o certo. E se nós não termos atenção, nós podemos acabar sendo influenciados por esse pensamento. Cristo é o centro, Cristo é o principal. Me lembro quando eu me converti há 22 anos atrás, um missionário, naquela igreja, de com vestido com um terno amarelo, pregou uma mensagem poderosa sobre Cristo, que impactou o meu coração. Essa mensagem está lá em Mateus, capítulo de número 21. Ele falou sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha só, Jesus entrou de forma triunfal, montado num burrinho, em Jerusalém, num jumentinho. E na conclusão daquela mensagem, ele me impactou tanto, que ele falou, você precisa de abrir o seu coração para deixar que Jesus entre e triunfe na sua vida. Aquilo me impactou e eu aceitei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E hoje estou aqui. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Me lembro também da primeira oportunidade que eu tive de ministrar a Palavra de Deus. Olha, foi uma semana assim tensa. A primeira vez que eu ia ministrar. Orei, jejuei, busquei de Deus uma mensagem para pregar. E chegou naquele dia, um domingo à noite, trezentas pessoas mais ou menos naquele auditório, naquela igreja. E Jesus colocou na minha mente, no meu coração, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também João 8, 36, onde diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então eu preguei aquela mensagem sobre Jesus. E foi também algo assim maravilhoso, porque as pessoas que estavam lá, três pessoas que estavam lá, dentre todas aquelas, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a mensagem, ela foi cristocêntrica. Abrimos a boca, abri a boca naquele dia, para falar sobre Jesus. Então assim, como no seu primeiro sermão, Jesus abriu a Bíblia e falava sobre uma profecia a respeito dele, nós precisamos também, ao abrir a nossa boca, falarmos de Jesus. Porque Jesus é a essência. Paulo fala em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Então, Jesus Cristo, ele é o centro. Jesus Cristo, ele é o sermão que tem que estar na nossa boca, constantemente. Isaías também, no capítulo de número 50, versículo 4, ele pede a Deus que lhe dê língua de erudito para que ele tenha sempre uma palavra para lhe dar a todos aqueles que com ele conversarem. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Oh, meu Senhor Jesus, eu me dirijo pedindo a Tua bênção sobre esse líder. E do mesmo jeito que o Senhor Jesus, Oh, meu Senhor Jesus, Oh, meu Pai, do mesmo jeito que o Senhor começou o Seu ministério, com o Espírito Santo, dominando, tomando tudo, que assim seja com esse grande líder, que talvez esteja desanimado, que talvez esteja frustrado. Então eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dEle, a unção do Senhor para a vida dEle, e que Ele possa florescer, porque o Senhor Jesus começou o ministério quebrando cadeias, destruindo e proclamando libertação em todas as áreas da vida, emocional, material, financeira, e acima de tudo, principalmente espiritual. Deus te abençoe. Te espero aqui na reunião do Conselho de Pastores. Música 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 Música